Olá, boa noite! Hoje, quinta-feira, 9 de maio, nós aqui ao vivo, sempre com muitas informações, eu e Cidadania, chegando até você. E nós estamos na semana do Dia das Mães. Você até pode fazer, desta data, uma data comercial e sair correndo para comprar o presente. Mas também pode refletir um pouco sobre essa questão da maternidade, sobre como o papel de mãe vem mudando nas últimas décadas. Hoje, ser mãe é uma opção. Mas essa ideia, será que ela é compartilhada por todas as mulheres? Como o fato de ser mãe influi em outras atividades, em outras áreas da nossa vida? Afinal, nos tornamos mães para a vida toda e os filhos crescem e surgem outros desafios. Para refletir sobre este tema, nossas convidadas de hoje são a escritora, pesquisadora sobre infância e formação do caráter, autora de quatro livros, entre eles A Infância, A Idade Sagrada, terapeuta Evânia Reicher. Também é nossa convidada, psicóloga, mestre e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denise Stiebel. Você também é nosso convidado, você que está nos assistindo. Participe através do Twitter, arroba Cidadania TV, ou então através do telefone 3230 1530. Deixa eu começar rápido, dá boa noite, sejam bem-vindas. As duas e essa coisa assim de hoje as mulheres mudaram, as mulheres estão em todas as áreas, as mulheres conquistaram o espaço, mas a maternidade ainda tem essa força, ainda tem... Como a maternidade transforma as mulheres? Evânia, começo com eu então, eu sou mãe. Bem, eu acho que a maternidade é se tornar mãe, e não só mãe, eu diria, se tornar pai. A maternidade e a paternidade é uma possibilidade de uma profunda transformação. Uma profunda transformação. Realmente, quando a gente se torna mãe e pai, a gente se transforma. Eu acho, inclusive, que a gente fica adulto. Mas pode ser uma transformação ou não. Isso depende de cada um. Denise, a Denise ainda não é mãe, mas a profissional agora, tu achas assim, dessa tua vivência, a maternidade, como ela transforma as mulheres? Eu acho que ela transforma, né? Eu acho que ao longo da... Os tempos mudaram, né? Tem outras liberdades hoje em dia de querer ou não ter filhos, né? Mas acho que o desejo da maternidade, ele segue o mesmo. A origem da maternidade, de querer ter essa relação, de querer ter essa transformação, ela segue a mesma. Então, mas acho que concordo que é transformadora, à medida que a mulher se permite se transformar ou não. Toda mulher tem um instinto maternal, na opinião de você? Toda nascemos, temos... Principalmente, eu acho que a gente se torna mulher quando a gente tem essa experiência. Mulher no sentido completo. Isso talvez seja um conceito um tanto antigo para as novas gerações. Mas, para mim, foi uma experiência muito, inclusive da própria sexualidade. Eu acho que o parto é o momento ápice da sexualidade feminina. E eu acho que é o maior orgasmo possível de se ter quando a gente é preparada para um parto orgásmico e não um parto baseado no medo, como é a nossa cultura. Mas eu acho que, às vezes, a vida que a gente está levando hoje nos desconecta muito de nós mesmos. Então, o instinto maternal, eu acho que todos nós temos, na medida que a gente começa, é da nossa natureza, começa a desenvolver vínculo. Porém, a vida que a gente está vivendo, muitas vezes, a desconexão que nós vivemos, muitas vezes, é melhor que a gente não tenha filhos. Eu acho que nós vivemos um tempo... Estava conversando há pouco com a Denise. Nós vivemos um tempo muito especial, assim, muito positivo, eu acho, inclusive, porque hoje a gente tem uma possibilidade de escolher se tu queres ter um filho ou não. Mas esta escolha, para muitas mulheres, não tem muitas mulheres que ainda... Não sei se escolhem pela profissão, porque, sabe, escolhem não ter filhos, mas aquilo não fica ainda, não tem, não sei se é uma pressão de fora ou se delas próprias, a mulher que escolhe não ter filhos, ainda não se ressente um pouco, ainda? Vocês não notam isso? Estou questionando isso, eu não sei, eu me pergunto um pouco, porque eu vejo de amigas que resolveram não ter filhos, mas ainda fico com uma espécie de um saudosismo, uma ausência de uma coisa. Será que essa coisa não teria realizada? É, eu acho que são escolhas, né? E é difícil a gente também generalizar, né? Cada mulher é uma mulher, né? E cada uma vai ter o seu desejo de maternidade. Então, não dá para dizer que quem optou por ter filhos ficou com aquele desejo não realizado. Acho que cada uma vai saber o seu desejo. E eu acho muito saudável uma mulher que reconhece em si, que não teria esse desejo de ter, de assumir um bebê, assumir o papel de, a responsabilidade de cuidar, de criar, né? E formar um novo ser, né? Que tenha outras opções profissionais, ou até com casamentos pessoais, enfim, né? É uma opção saudável hoje em dia que se tem. E tem essa opção da mulher ter o filho, mas também não abrir mão da profissão, da vida, vai para a academia, vai para isso, pega o filho no colégio. Tem essa mulher multifacetada, que é o que mais se vê hoje. Eu acho isso interessante, porque a gente fala tanto disso. Nós estamos falando de mulheres e mulheres. Se tu olhar na história, na antropologia, a mulher sempre trabalhou, sempre trabalhou, e cuidou de seus filhos, sempre. E nós vivemos, curiosamente, uma época que, outra vez, nós podemos trabalhar muito, fazer muitas coisas em casa, inclusive. Podemos trabalhar por internet, nós temos muitos recursos. Eu acho que, quando a gente decide ter um filho, eu não acho que a gente tenha que parar, mas a gente tem que reduzir coisas. Especialmente no início da vida. O início da vida, hoje, a neurociência mostra isso. É um período, assim, muito determinante para uma série de coisas, assim, o cérebro não está formado, toda a parte emocional está se constituindo. Então, é preciso que, na medida que tu decide ter um filho, tu tenha um tempo para esse filho. Tenha um tempo para ficar com esse filho. Não vai abandonar a tua vida, mas, às vezes, é um ano. Mas isso é exigido de um homem também, Evânia? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso é um paradigma que eu, pessoalmente, tenho falado muito disso. A gente tem debatido muito isso. Eu acho que é um... A maternidade... Eu gosto muito do conceito do Humberto Maturana, que diz, mãe, mulher ou homem capaz de ser um provedor de afeto e atenção. Eu acho que isso é uma questão... Eu acho que a infância, hoje, é uma questão de cidadania. É uma questão política, inclusive. É uma questão de mudança de paradigma. Eu acho que nós temos que construir uma nova maternidade, uma nova paternidade, onde homem e mulher estejam juntos. Inclusive, nós mesmos, como mulheres, historicamente, deixamos o homem. O homem não é capaz de cuidar de um bebê. É capaz de cuidar, sim. Nós estamos mais conectadas pela gestação, mas os homens podem cuidar. E eu acho que essa nova construção está surgindo. E eu vejo muita coisa inspiradora nascendo nesse sentido. A Denise está concordando com alguma coisa que tu queres acrescentar. Acrescento no sentido da disponibilidade. E eu acho que assusta um pouco quando foge para a ideia de que o bebê precisa de muita atenção. Ele precisa de uma atenção qualificada, que é o olhar da mãe. E que ela, no início da vida, eu concordo, nesse sentido que ele é fundamental. E talvez a mulher vai ter que deixar em alguns aspectos iniciais, né? Para ela poder focar nesse bebê. E gradativamente, à medida que ele vai se desenvolvendo, vai criando a sua autonomia, ela também vai podendo voltar para as atividades plenas, né? Aí é o problema dela, né? Dar essa autonomia. Dar essa autonomia e voltar a ter essa autonomia. Que eu acho que é o momento da entrada do pai também, né? O pai já entra desde o início, apoiando a mãe, mas também vai entrando nesse cuidado com esse bebê. Hoje em dia, os pais têm mais acesso ao bebê, o que antigamente ficava mais socialmente aos cuidados da mãe. Então, está tendo mais uma abertura. É um desafio, mas também... E aquela coisa da inexperiência, que a gente até comentou um pouco antes, né? A Ivana usou uma coisa bacana, que hoje está desconectada. Mas como é que se conectar a essa... Para mim, eu acho que, assim, para algumas pessoas são fáceis. Para mim foi muito fácil também, né? Ser mãe. Não sei se não é fácil, não é fácil. É complicado, mas é fácil estar conectado. Mas tem mulheres que não têm essa facilidade. Tu diz a inexperiência do fato de ser mãe. É. Sim, aquela mãe de primeira viagem, agora o que faz quando dá dor de barriga, agora aquela ansiedade que se tem. Bem, eu acho que a gente vive um tempo com muita informação, informação em demasia, inclusive muita confusão. As pessoas estão... Nós estávamos conversando há pouco sobre isso. As pessoas estão, muitas vezes, muito desconectadas da própria sapiência materna e paterna. É uma coisa que a gente sabe. A gente sabe. Mas a gente abre mão dessa sabedoria muito porque há muita informação confusa. E, abrindo mão da sabedoria, a gente começa a perguntar qual é a receita? Como se faz isso? Como se cuida do bebê de dois? Como se cuida do bebê de três? Como se cuida do bebê de quatro? E como seguindo regras? E é preciso muito compreender como se forma, como é o desenvolvimento de uma criança assim. É preciso saber. Precisa sair da academia, isso. É preciso chegar a nível popular, essa informação. As pessoas compreenderam de um modo mais simples isso e poderem aí cuidarem disso. Bem, eu quando me tornei vó, eu tive que me segurar para ser coerente com o que eu penso. Porque o meu desejo era de ficar muito perto do meu neto. Era ser mãe novamente. Era ser mãe novamente e ficar perto. E eu comecei a entender que eu precisava, e eu acho isso, que eu precisava me recolher e esperar que eles me chamassem quando eles precisassem. Porque quando um neném nasce, nasce uma mãe, nasce um pai. E a gente precisa descobrir quem é esse ser que chegou. Como ele funciona? Que espaço a gente tem? E como ele dá quantos cidades diante desse ser? Geralmente vem muita gente, muita família, interferindo, não dá esse espaço. Quer ajudar, mas às vezes interfere em demasia. E eu acho importante as questões dos manuais, que vêm cada vez mais para tudo. Não só para a maternidade, mas também receitas de bolo. Como ser feliz, como ter sucesso no casamento, como ter sucesso em tudo. Na profissão, não é? E eu acho que até é algo também que a psicologia, por estar avançando muito em pesquisas e estar trazendo muitas informações importantes, acaba o uso dessas informações colocando na frente de uma experiência. Então, as mães acabam se destituindo da função materna e se desautorizando a cuidar daquele bebê como ela acha melhor. Cada bebê vai ter uma mãe e cada mãe vai ter o seu bebê, por mais que essa mãe tenha diversos feitos. Não é uma linha de montagem que isso é tudo parecido. Então, não é que eu sou contra os manuais. Acho que os manuais ajudam muito com informação, com... Enfim, para ajudar a pensar, mas não que ele seja uma receita de bolo, né? Porque isso é frustrante e aumenta a ansiedade ao invés de aplacar ela. Denise e Evânia, eu vou pedir licença a vocês um pouquinho, porque hoje é dia de a gente ter o comentário da nossa colega, da Mariana Baile, que hoje também vai fazer uma homenagem às mães, Mariana. Exatamente, Helena, boa noite. Não vai falar só sobre a sensibilidade bacana. Boa noite às convidadas também, boa noite a você de casa. Hoje eu faço uma homenagem realmente ao Dia das Mães, mas mais especificamente eu vou falar sobre mães com deficiência. Eu tive a oportunidade de conversar com duas mães com deficiência. A primeira delas é a Vitória Bernardes, ela que é psicóloga, é cadeirante e agora é mãe da Lara, a Lara que está com três meses de idade. Aqui, enquanto eu falo, vocês podem acompanhar algumas imagens, né? Já estamos vendo, Mariana. A Vitória, ela conta que essa experiência de ser mãe de primeira viagem está sendo emocionante, que ela está se tornando uma pessoa melhor, que ela encontrou um novo sentido para a vida dela, agora sendo mãe da Lara. A Vitória comenta que problemas de acessibilidade ela sempre enfrentou, já com essa questão de ser cadeirante, mas que agora com a maternidade ela passou a prestar atenção em alguns detalhes que antes ela não prestava. Por exemplo, as clínicas onde ela realizava os exames pré-natal, as clínicas para realizar o ultrassom, exames durante a gestação. Nem sempre essas clínicas tinham acessibilidade para uma mãe cadeirante que desejasse chegar até o local. Às vezes a própria entrada, a porta do local não é acessível, não tem a largura adequada, né? A pessoa não consegue entrar com uma cadeira de rodas. E depois a cama, o local onde se realiza o exame, não tinha nenhum tipo de adaptação para ela sair da cadeira de rodas e ir para o local que faz o exame, o local era alto, enfim. Então, esse tipo de detalhe, os espaços e os locais ainda não estão preparados para uma gestante com uma deficiência, uma gestante cadeirante. E outro ponto que a Vitória comenta é a falta de acessibilidade até nos móveis dentro de casa. Por exemplo, o berço da filha dela, da Lara, né? Ela precisa chegar de lado com a cadeira de rodas para ter acesso e conseguir chegar até perto da menina, né? Então, esse tipo de coisa, tanto o berço quanto o carrinho de bebê, esse tipo de produto não são pensados numa mãe com deficiência e os móveis de uma casa toda precisam ter adaptações, né? E nesse sentido, ela ainda sente muita dificuldade. Mas a Vitória agora, ela está no período de licença maternidade, ela é psicóloga, bastante ativa, tem uma vida bem movimentada e agora ela está podendo se dedicar especificamente para os cuidados da filha e em breve ela precisa retornar para a sua profissão. Então, como todas as mães, é um momento de preparação, um momento de transição e ela conta que, na verdade, a questão da deficiência acaba nem sempre sendo a principal. Ela tem preocupações como todas as outras mães, né, Lena? Claro. E essa foi a primeira mãe que eu conversei. E a Vitória tem várias bandeiras de luta, inclusive, né? Uma moça que luta contra o desarmamento e tudo mais. Mas tu tem outros exemplos. Sim, eu conversei também, Lena, com a Josiane França, ela que é uma pessoa também bastante ativa, tem dois filhos, o Rodrigo, de 5 anos, e a Jennifer, de 13. A Josiane, que já foi rainha deficiente visual do Carnaval de Porto Alegre, aqui esse ano, é uma pessoa bastante ativa, sempre circulando por vários espaços e ela conta que os filhos, a família dela toda, já estão, lidam muito bem com essa questão da deficiência visual. Os filhos, inclusive, ajudam ela a escolher roupas, ajudam ela descrevendo cores, descrevendo produtos, enfim, é uma questão já bem tranquila para a família toda, aceitam, sabem muito bem como lidar. É uma troca, a mãe cuida dos filhos e os filhos ajudam a mãe sempre que podem, né? Então, e a Josiane comenta que uma das dificuldades dela, em termos de acessibilidade principal, ainda é em supermercados e em lojas, na hora de comprar os produtos para as crianças. Seja desde produtos de higiene, desde fraldas, produtos de higiene, alimentação, brinquedos. Esses produtos não são pensados, seja para a mãe ou seja até para a criança com deficiência visual. Não existe nenhuma sinalização em braile. Então, até os próprios espaços precisam ter funcionários qualificados para atender esse público com deficiência visual. Sim, designar tamanho, essas coisas. E a Josiane comenta ainda, Helena, que na escola ela é uma mãe super ativa, né? No sentido de, desculpa, no sentido de que ela acompanha a vida dos filhos, né? De uma forma bastante, ela acompanha se eles receberam algum bilhete na agenda, se eles estão tirando boas notas, enfim. Várias questões, assim, muito preocupada com a educação. E eu acho que isso é fundamental, né, Helena? Bacana, Mariana, essas questões que tu trouxe hoje para nós. A gente falando de dificuldades e ela trouxe dois exemplos. Ela é bem ativa na escola dos filhos, sempre muito preocupada, porque ela quer que eles tenham um futuro, como qualquer mãe, se preocupa com uma boa educação dos seus filhos, né? Bacana pelos teus exemplos hoje, Mariana. Dois exemplos, as duas mães comentam que a questão da deficiência, às vezes é um pouco, as pessoas ainda sentem um pouco de resistência de conversar com elas e falam, Ah, mas como você consegue ser mãe tendo deficiência? E elas mostram que justamente, tendo amor e tendo carinho pelos filhos, é sempre possível, é sempre viável, né? Tá certo. Obrigada, então, querida. Até amanhã, Helena. Amanhã a gente tem mais encontro aqui. Com certeza, até amanhã. Até. E agora a gente faz um brevíssimo intervalo e voltamos ainda para falar sobre todas essas questões da maternidade. Uma reflexão sobre o papel de mãe nesse nosso mundo moderno é o assunto de hoje. Nós estamos com a escritora pesquisadora sobre infância e formação do caráter, altura de livros, entre ele a infância, a idade sagrada, a terapeuta Evânia Reichert. Também a nossa convidada aqui é psicóloga, mestre, doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Denise Stiebel. A Denise que realiza uma linha de pesquisa com gestantes e mães de crianças nascidas prematuras. Como é que é esse trabalho, Denise? Na URGS a gente tem um grupo de pesquisa grande, né? Que a gente estuda bastante a maternidade e a paternidade, né? E os primeiros anos da infância por entender que isso é a base, né? Então, nos instiga bastante curiosidade. Eu, particularmente, estou associada a uma das pesquisas que trabalha com prematuros, né? E eu venho trabalhando com mães, com bebês que nasceram prematuros, né? Também trabalho com gestantes, né? As ansiedades da chegada do bebê, as modificações, né? Nos três trimestres ao longo da gestação. E tem aumentado o número de crianças nascidas prematuras? Vem, vem se aumentando por multi-causas, assim, né? Tem tantas causas biológicas, né? Das mulheres estarem tendo filhos mais... com idade mais avançada. Mas também ainda não se sabe se é isso, se não é. As gestações, às vezes, também são interrompidas antes, né? Ocorrem os trabalhos de partos prematuros sem uma causa específica, né? Tem a inseminação artificial também, que tem alguma associação com a prematuridade. Mas os estudos ainda... é difícil de provar o que é que está gerando. Mas que tem um aumento, tem, né? Nos últimos 10 anos, antigamente era de 6%, a taxa de prematura agora está para 10 já. De todos os partos que ocorrem. Então, de fato, é uma taxa alta. E aí se trabalha essa questão psicológica com a mãe. Até porque depois vai ter que se trabalhar com o filho também. Principalmente porque a medicina avançou, né? E tem bebês muito pequenos, né? Então, a gente tem bebês de 24 semanas que nascem e vão para uma incubadora. 24 semanas é metade de uma gestação. Então, é um bebê que fica de 3 a 4 meses internado num hospital, né? Lutando pela sobrevida, que ele deveria estar dentro de um útero, né? Então, de fato, é um desafio, né? Trabalhar com essas mães para que essas mães possam, da forma delas, se vincular com esse bebê. Porque ainda é um bebê que não está preparado para se vincular, né? Ele era para estar quietinho dentro do útero. Então, é um dos desafios da maternidade que hoje em dia a gente está tendo que encarar. E que bacana que tem gente preocupada e fazendo um trabalho sobre isso, né? E, Vânia, e na tua linha de trabalho também, né? E envolve um pouco até o crescimento também, né? Porque é muito importante esse trabalho que a Denise está falando porque é um apoio para mães e pessoas que gostariam muito de poder ter seu filho a termo, né? No momento certo e que tiveram uma situação prematura. Eu tenho trabalhado, por outro lado, assim, foquei muito o trabalho nessa área da prevenção com a conscientização de mães, pais, cuidadores e profissionais da área da saúde sobre a importância da prevenção desde o início da vida, desde a gestação. E um dos temas que eu tenho trabalhado muito, assim, um tema polêmico, é essa questão do crescimento, do uso do nascimento antecipado por eleição. A Denise traz uma situação que não é por eleição, né? Um bebê nasce prematuro. E hoje nós vivemos um tempo em que 90% da classe média alta elege ter o seu filho, às vezes, com 38, às vezes, com 37 semanas, quase 38, quase um prematuro. Só para não deixar de... Por escolha. Então, é um tema de nós pensarmos. E só para não deixar falar, assim, a Denise trouxe essa questão da criança que nasce prematuro. Mas e a questão das mães que não conseguem se desvincular, muitas vezes, do filho já grande? Fundamental isso. Eu queria falar antes, eu esqueci. Ah, então tá. Porque ao mesmo tempo que a gente fala, as mulheres não têm tempo para ficar com os filhos, tem que voltar a trabalhar, tá, tá, tá. O que acontece é o seguinte, é um número alarmante, assim, significativo de separações após o primeiro ano do nascimento do primeiro filho, por falta desse trabalho de conscientização, eu acho. E aí, o que que acontece? Muitas mulheres se apegam aos filhos de um modo muito forte e não permitem o desenvolvimento deles. Então, nós temos as duas coisas atualmente, mulheres casadas com o seu bebê, casadas, eu digo assim, porque o filho acaba sendo um substituto afetivo e que não permite o desenvolvimento dessa criança, no sentido de que ela está na época de pautonomia, para a independência, para a vida dela e a mãe está ali, grudada. E muitas vezes já adulto, né, já quase assim, né. É que é uma adaptação... Às vezes tem 40 anos. É uma adaptação gradativa, né, e eu acho que isso às vezes falta, porque é uma intensidade inicial no início da vida do bebê e gradativamente a mãe vai deixando, né, a questão da autonomia que eu falei. Isso dá um outro programa quase, né. Isso daria um outro programa, porque às vezes vê crianças com um ano sendo tratadas como bebês. E às vezes jovens que já ainda estão em casa, ainda estão morando com a família e querendo ficar. Mas só para não deixar de falar, assim, uma coisinha no finalzinho também. E os filhos, como é que estão vendo as mães? Eu não sei se vocês são objetos do trabalho de vocês, mas os filhos também, a gente fala da mãe moderna, tudo, mas os filhos também têm uma necessidade de ter aquela mãe tradicional ou não mais? Pois é. A gente estuda tanto as mães, né, e os filhos acabam não sendo estudados. Ou, quem sabe, são resultado daquilo que as mães, né, muitas vezes colocaram, da criação que elas deram. Eu acho que a gente está vivendo uma época filiacal. Saímos de uma situação em que os pais e as mães mandavam de um modo autoritário. Estamos vivendo uma época em que os filhos mandam em casa, isso é muito negativo. Eu acho que o processo precisa ser equânime de respeito mútuo e eu acho que os filhos precisam da autoridade materna e paterna, não do autoritarismo. Autoridade vem de autor, de autoria. Autoridade no sentido do desenvolvimento de vínculos e de autorregulação na educação. E precisam sempre, porque isso é uma questão de vínculo, não é uma questão de época, não é uma questão de modernismo, não. É uma questão de capacidade de vinculação e de autonomia, né. Gente, foi muito bom ter conversado com vocês hoje. Tinha muitas outras coisas, a gente vai atropelando, mas com certeza voltaremos a falar outras vezes. Muito obrigada. Feliz dia das mães aí, que todos os dias são deles e com certeza. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia essa noite. Nós voltamos amanhã às 7 horas em ponto e deixamos vocês com a imagem das duas mães homenageadas às mães com deficiência física que a Mariana mostrou aí pra nós. Uma boa noite, então.